Salmos, capítulo 10, versículo 1, diz assim Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E o verso 17 que diz Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados Tu os reanimas e atendes ao seu clamor O salmista Davi estava muito angustiado E as primeiras palavras do capítulo 10 demonstram o desespero em que ele se encontrava E refletem a aflição da sua alma Quantas vezes já oramos a Deus assim? Ou pensamos em nosso coração? Quando as coisas não estão bem e nos sentimos sozinhos Pois nas horas mais difíceis temos a impressão de que Deus nos abandonou Nesses momentos fazemos a pergunta Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essas tribulações pesam sobre a minha alma? Por que o meu casamento está se acabando desse jeito? Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não me responde? Davi procura um motivo para a indiferença de Deus São questionamentos que muitas vezes ocorrem na vida de pessoas Que estão decepcionadas com Deus Saiba que Deus é onipresente e onisciente Ele tem visto tudo o que está acontecendo com você E Ele está mais perto do que podemos imaginar O Senhor tem visto o seu sofrimento e a sua angústia No momento em que Davi encontra a resposta para as suas inquietações Ele louva a Deus, dizendo que o seu reinado é eterno Davi entende que, embora Deus pareça distante de nós Na realidade, Ele está sempre reinando e sempre reinará Ou seja, o Senhor tem o controle de tudo O rei Davi termina este salmo Dizendo que Deus ouve o clamor dos necessitados E fortalece aqueles que estão com o coração aflito Aqueles que buscam por uma resposta divina Talvez em sua vida aconteceram tantas coisas Que em algum momento você se sentiu decepcionado com Deus E na sua angústia tem clamado a Ele de dia e de noite Questionando o porquê disso tudo ter lhe ocorrido Deus se importa tanto comigo e com você Que Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar Ele está perto de você nesse momento E sabe exatamente quais são os seus sentimentos Ele conhece sua aflição, sua dor e sua angústia Fique firme, tenha fé O Senhor vai agir em seu favor A palavra diz que, ainda dentro de pouco tempo Aquele que vem virá e não tardará Eu quero orar por você Senhor meu Deus Que o coração daqueles que estão decepcionados Amargurados e abatidos Seja fortalecido nesse momento Que no meio da angústia O Senhor possa vir com o consolo e com o refrigério Trazendo esperança e paz A todos aqueles que estão vivendo tempos difíceis Traga resposta aos nossos questionamentos E tira de nós toda dúvida e todo medo Eu te peço em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira Deixe o seu pedido de oração nos comentários Inscreva-se no canal Minuto com Deus E conheça mais mensagens que vão edificar sua vida Eu sou Edivaldo Oliveira